Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. DF tem 9,7 mil jovens entre 16 e 17 anos com título de eleitor, menor número da história. A participação política dos adolescentes atingiu o menor nível em período eleitoral no Distrito Federal, de acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, há pouco mais de um mês para o fim do prazo de emissão do título de eleitor. 9.764 jovens entre 16 e 17 anos estão com o documento em mãos e aptos a votar nas eleições gerais de outubro. A faixa etária compreende o grupo de pessoas que têm permissão para votar, mas não são obrigadas a comparecer às urnas. O montante representa 10,4% da população desta faixa etária na capital federal, que é de 93.837 pessoas, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A série histórica com dados do TSE separados por idade são a partir de 2004. Na data do último pleito, em outubro de 2018, 14.538 adolescentes entre 16 e 17 anos estavam inscritos na justiça eleitoral. A redução para este ano é de 32,8%. Os números do tribunal mostram que o número de adolescentes dessa faixa etária tem caído gradativamente desde 2010. Em outubro daquele ano, eram 22.729, entre 16 e 17 anos com o título de eleitor. No mês das eleições de 2014, o número passou para 21.975 pessoas. Para o analista político Alexandre Bandeira, a frustração política dos jovens é preocupante, pois tem consequências práticas. Ele diz que a baixa procura pelo alistamento dos jovens é termômetro para o sentimento da sociedade como um todo, mas permitido porque o voto para essa faixa etária é facultativo. A política ainda não aprendeu a se aproximar e criar vínculos com essa juventude, ponderou. Esse juventude foi inserida na pauta de renovação da nova política, foi para a rua, e se frustrou com o trabalho dessa classe. Para ele, a pandemia de coronavírus também contribui para essa dissociação entre a política e a juventude. O grupo representa 0,46% dos 2,1 milhões de eleitores habilitados no DF. A maior participação até agora, em 2022, é feminina. As jovens somam 5,5 mil eleitoras nessa faixa etária, o que corresponde a 56,3% do total. O especialista lembra que é no ambiente político que há discussão de pautas de interesse dessa classe. É uma preocupação de que esse jovem seja alijado do processo e das decisões políticas, porque não elegeu representantes e assim não tem políticas desenhadas para essa parcela da população, diz. Tem candidaturas que são mais sensíveis se conseguem conversar melhor com esse público, e que serão prejudicadas por não ter esse público votando. O voto facultativo a partir dos 16 anos foi aprovado pelo plenário pela Assembleia Constituinte, em março de 1988. O direito do voto antes dos 18 anos só é previsto na legislação de outros 10 países. A procura reduzida levou o TSE a lançar uma campanha nacional com para ampliar o registro dos mais jovens. Adolescentes que completarão 16 até 2 de outubro também podem solicitar o título de eleitor. Uma das opções para emitir o título é fazer o cadastro pela internet. Na página do TSE, na opção, tire seu título. O processo por ser feito tanto pelo computador quanto pelo celular. Em seguida, basta clicar em iniciar seu atendimento à distância. É preciso anexar fotos de documentos oficiais, como carteira de identidade e comprovante de residência. O comprovante de quitação com serviço militar só é exigido para os homens entre 18 e 45 anos. Quando o processo for concluído, o documento digital estará disponível pelo aplicativo e-título. Esse documento deverá ser apresentado no dia da eleição. O prazo para essa solicitação termina em 4 de maio.